Vamos retomar os trabalhos com a apresentação de mais experiências convidadas, experiências que estão a decorrer também noutras duas salas, mas aqui na sala A da Academia Almadense. Vamos ter experiências Amplificar as Vozes, Memória como Recurso e Experiência Educativa e de Cidadania, Câmara Municipal de Almada, Educação Patrimonial, Centro de Arqueologia de Almada, Lisboa, Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, Câmara Municipal de Lisboa, Ludo de Bibliotecas Escolares de Cascais, Câmara Municipal de Cascais. A moderação será de Maria Goretti Araújo, da Câmara Municipal de Braca. Vai-se iniciar com o projeto Amplificar as Vozes, a Memória como Recurso e Experiência Educativa e de Cidadania, da Câmara Municipal de Almada, e quem vai apresentar é a Angela Luzia. Muito bom dia. Obrigado a todas e a todos pela oportunidade de partilha, de reflexão sobre uma dimensão do trabalho que desenvolvemos na rede de museus municipais em Almada. A experiência que apresentamos reside na mobilização da memória e na incorporação do próprio processo de rememoração, de recordação, na programação e produção de exposições em contexto de museus, assumindo-as não apenas como um produto de difusão do conhecimento da história e do património, mas também como processos inclusivos e plurais de mediação cultural e de patrimonialização e, nesse sentido, educativos e contributos para a construção de um currículo educativo de cidade na medida em que se procura construir chaves de leitura do território e do espaço público. Iniciada no Museu da Cidade de forma sistemática a partir de 2005, tornou-se transversal no trabalho dos museus municipais como uma metodologia de interpretação do território e produção de conhecimento que integra a oralidade e a imagem como acervos museológicos determinantes com implicações no âmbito da difusão ao nível da museografia, edições, produção de recursos educativos Esta experiência levou à constituição e à autonomização progressiva de dois arquivos, do arquivo oral e do arquivo de fotografia. É necessário perceber também o contexto do desafio que se colocava inicialmente aos museus. Almada é um território que se transformou muito aceleradamente a partir de meados do século XIX, acompanhando os processos de industrialização do país e os consequentes ciclos económicos da e-de-correntes, mas também o processo de mutualização da capital e do estuário do Tejo. É um território de acolhimento de vagas sucessivas de migração, marcado pela diversidade cultural, um forte movimento associativo, uma identidade coletiva muito marcada pela experiência operária, que coexiste hoje em dia com uma economia terciarizada, com uma população relativamente jovem e com uma elevada escolaridade, ou pelo menos acima da média. A própria experiência de urbanidade em Almada é muito recente. O próprio crescimento e consolidação das condições físicas e materiais de suporte à vida na cidade, os serviços públicos e equipamentos, é recente e é quase coincidente com a afirmação do Poder Local Democrático a partir de 1974. Por isso, o desafio que se colocava aos museus é a construção, em cada exposição, de um discurso, de um texto sobre um determinado foco de abordagem temática, promovendo a experimentação individual e coletiva, de interpretação e legitimação de práticas, saberes e memórias, no fundo uma ideia de cidade para a pluralidade dos seus habitantes. Este processo de programação inicia-se com a definição de prioridades em torno de temáticas de referências, que podem ser eixos identitários do Conselho, associativismo e cidadania, migrações e heterogeneidade cultural, resistência política, cumurações ou evocação de efemérides significativas, como, por exemplo, os 70 anos de um grande estaleiro do Arsenal do Alfeite, ou a construção do ponto 25 de Abril, ou experiências que, sendo comuns a várias gerações, são abordadas na interação com a transformação do território e da cidade, como, por exemplo, as questões da escola pública, da mobilidade, ou de uso balneário, uma recente exposição que terminou agora, de uso balneário das frentes fluviais e atlânticas do Conselho, ou a história, por exemplo, de um bairro. Definida esta temática, ela é suportada na construção de um guião prévio, com base na pesquisa documental interdisciplinar científica e técnica também, juntando gente dos museus com outros serviços da Câmara, planeamento, urbanismo, etc., designers, e é seguido depois por um trabalho de terreno de natureza antropológica, com a identificação de interesses protagonistas e instituições locais, figuras consensuais e reconhecidas como particularmente ativas em determinados períodos ou em determinados domínios. Isto gera um grupo alargado, informal, uma rede de cumplicidades e de colaboradores e de produção de conhecimento que é complementar à investigação de natureza mais académica ou mais técnica dos especialistas. Organiza-se uma recolha e incorporação de memórias orais registadas em suportes audiovisuais, com guiões abertos, incidindo sobre percursos de vida, mas com espaço para abordagem de diretiva de determinado tipo de temáticas ou com espaço para a inclusão de pormenores, explicitação de determinados objetos, fotografias, etc. Estas campanhas de recolha estão organizadas em função da programação, mas também de temas que foram identificados como estruturantes, que são as questões do associativismo, o comércio, educação e ensino, espaço urbano, migrações, resistência, trabalho em várias vertentes e transportes. Este processo, que é um processo moroso, e esse é um dos pontos, uma das suas fragilidades, e um processo alargado, vai promovendo o enriquecimento, vai organizando o próprio guião da exposição, com os seus diferentes níveis de texto e informação, e vai também permitindo incorporar, localizar e tomar decisões sobre o espólio que vai ser exposto, e que à partida não está necessariamente pré-definido. Aliás, na maior parte das vezes não está pré-definido, uma vez que o Museu da Cidade não tinha à partida coleções pré-existentes e, portanto, elas são constituídas aos ritmos de programação das próprias exposições, que funcionam como elemento agregador de todo o trabalho. E nesse processo de recolha e de incorporação de acervo, decorre e fomenta-se o próprio processo de patrimonialização dos objetos, que frequentemente são, pela sua proximidade e uso cotidiano, são considerados, enfim, banais, mas que, a partir da incorporação desse valor de memória e dessa imaterialidade que advém desse processo partilhado de vários discursos sobre o objeto, acabam por ter um valor que é reconhecido como património, não apenas pelo próprio, mas depois inserido e contextualizado num percurso museográfico. E dá, por sua vez, também origem a um conjunto de recursos a partir da constituição das fontes primárias que ficam disponíveis no Centro de Documentação dos Museus e inseridos no catálogo coletivo da rede de leitura pública, mas também que dão origem depois a um conjunto de edições que se transformam em dispositivos museográficos de inserção do discurso direto na própria exposição, de constituição de edições temáticas, que já fizemos várias, que podem depois constituir recursos educativos ou trabalhados, que é próximo para os serviços educativos nos museus, mas também nos espaços associativos, nas escolas, em função das várias abordagens curriculares, didáticas ou não, desses materiais. Para além disso, têm também uma função de que esta rede alargada de parcerias acaba por constituir, nós não temos instituído os amigos do Museu da Cidade ou um grupo de voluntários formalmente constituído, mas acaba por constituir um conjunto de parcerias e de colaboradores progressivamente alargado e que em torno de tortúlias, roteiros, animação das próprias visitas perante diferentes públicos, acaba por constituir um recurso fundamental do ponto de vista de difusão, que é ao mesmo tempo tático, porque facilita a nossa interação com públicos, com um conjunto de dispositivos que são facilitadores do afeto e da relação, mas que são também eles próprios produtores de cidadania, de reconhecimento e de valorização destas pessoas que frequentemente começam a relação connosco dizendo mas o que é que os doutores vêm dizer connosco para falar de uma coisa, isso está nos livros, não tem muito a dizer sobre o assunto. E nós temos a preocupação neste grupo de, quando falamos em figuras consensuais, elas não são necessariamente, aliás, não são desejavelmente coincidentes nos pontos de vista e temos também a preocupação de representatividade de género, de diferentes níveis etários em relação à mesma abordagem. Em síntese, esta é, digamos que, a metodologia de programação da exposição, que é um processo ativo e dialético de construção, em que desde a definição do título até à sua inauguração, todas estas entidades vão interagindo. Para terminar, pontos fortes, é claro, a captação e interação de públicos e o trabalho, sobretudo, de mediação cultural e de redes informais. As fragilidades é ainda o facto desta metodologia estar a ser implementada desde 2005, não tem ainda associado um conjunto de referenciais mensuráveis de avaliação de cada um dos projetos em si e implica um tempo que nem sempre é concentrante com a velocidade e as necessidades de programação, por vez em si, por vez anuais. E isso. Obrigada. Foi só uns segundinhos. A seguir, vamos ouvir a Educação Patrimonial, do Centro de Arqueologia da Almada, por Elisabeth Gonçalves. Olá, bom dia e obrigado por esta oportunidade. Venho então falar-vos do Centro de Arqueologia e do trabalho que fazemos a nível da Educação Patrimonial. O Centro de Arqueologia de Almada, isto está um bocado desformatado, é uma associação, já tem 43 anos de trabalho, aqui tem um panorama das áreas de projeto em que trabalhamos e também das características, de algumas características desse trabalho. Espero que os outros estejam melhores. É uma associação que tem conseguido manter alguma transmissão geracional, desde os sócios mais antigos, fundadores até agora, os mais jovens, continuam com uma participação ativa. entendemos a Educação Patrimonial em duas vertentes. Uma, a nível da educação para o próprio conhecimento e valorização do património, mas também como uma forma de, através do património, poder desenvolver conhecimentos em várias áreas do saber e também das artes. O nosso trabalho desenvolve-se de duas formas, principalmente, em visitas guiadas. Aqui tentamos que haja, é prioritário, um contato direto com o património e em sessões temáticas, em que vamos às escolas, falamos de história local, de uma forma informal e tentando sempre ter uma dinâmica muito prática. Isto é uma lista das 23 atividades que neste momento temos disponíveis para as escolas, para vários níveis de ensino. Podem conhecê-las no nosso site, estão descritas. Só aqui, a título de exemplo, os nomes destas do pré-escolar, a carochinha, os dinossauros, vamos só ver como é que sensibilizamos estes mais pequenitos, mais novos. Por exemplo, vamos à realidade através da ficção. Vamos sempre, tentamos ir ao encontro dos interesses científicos que as crianças também têm. Apelamos ao imaginário infantil, com jogos, jogos de faz de conta, por exemplo. No primeiro ciclo, a prioridade é sair, sair para as ruas. No primeiro ciclo, o currículo do ensino básico apela muito ao conhecimento do meio e as visitas guiadas permitem desenvolver esse conhecimento. Em cada localidade do Conselho de Almada, há um aspecto que é mais significativo e é nele que pegamos. Na Cova da Piedade, por exemplo, é o património industrial e, através dele, o conhecimento da história nacional, da história de Portugal e local no século XIX. No Pregal, é uma localidade onde nos apercebemos a transformação da paisagem e onde podemos compreender aquilo que vemos todos os dias, por onde passamos sempre e que, depois desta visita, passa a ter um significado mais rico. Isto vai, com certeza, criar sentimentos de pertença e de identidade. Em cada um dos percursos, em cada localidade, há uma determinada didática que usamos em Cacilhas, por exemplo, chamamos-lhe desafio em Cacilhas. Temos que superar provas enquanto estamos a explorar o espaço. Este projeto de Cacilhas, por exemplo, evoluiu, deu origem depois também a uma sessão temática em que se constrói um elemento do património local, neste caso foi o farol, este ano, em materiais reutilizados. Na costa, parece que já não há nenhum vestígio da história, mas se fizermos de conta que somos turistas e queremos saber mais, podemos descobrir pequenos vestígios escondidos por trás do desenvolvimento urbano e económico. Ou seja, à volta de cada escola, há todo um mundo a descobrir. Há um território educativo, que é um conceito que nós também utilizamos. Fazemos uns percursos mais personalizados para cada escola, em que realizamos o levantamento dos recursos de... dos elementos de interesse e recursos educativos à volta de uma escola e depois dinamizamos o percurso com as crianças. Enquanto não é possível sair, então levamos o património à escola e depois de uma abordagem ao próprio conceito do património, é apresentado para cada localidade a nível do património natural, construído, arqueológico e material, da localidade onde a escola se insere, na Costa, no Pragal, na Sobreda, na Caparica, na Charneca. Os alunos também podem entrevistar e recriar figuras nacionais ligadas à Almada, em este caso, o Bolhão Pátio, o Fernando Espinto. No segundo e terceiro ciclo, para cada época da história, que é tratada nos currículos dos programas escolares, há uma história local que podemos conhecer. Temos em Almada vestígios e factos de todas as épocas históricas, desde a pré-história até à atualidade. Estas sessões mostram os sítios, os materiais, e ajudam principalmente a que os alunos possam fazer alguma coisa, experimentar jogos, expressão plástica, etc. Há muitas atividades diferentes. Uma das possibilidades que temos tido, com as pessoas que nos envolvemos nos projetos, é esta de construir elementos do património e materiais reutilizados. Aqui temos fragatas, temos naus, temos barcos, moinhos, faróis, etc. Tendencialmente, as nossas atividades são cada vez mais experimentais. Aqui a pré-história, experimentada as artes e ofícios pré-históricos, numa aldeia, onde o conteúdo teórico fica um bocadinho apenas na parte em que as crianças estão a trabalhar e vão fazer perguntas e que nós respondemos. Temos no nosso espaço, no Centro de Arqueologia, um sítio de simulação arqueológica, onde se experimentam as várias tarefas da atividade arqueológica, que se descobrem também aspectos da vida na época romana. E depois temos um conjunto de atividades pontuais que fazemos em momentos de festa, de férias, de aniversário, sempre ligados à história e ao património local. Tentamos realizar um trabalho também de educação patrimonial ao longo da vida. Temos um programa de visitas guiadas ao longo dos meses de verão em vários locais do Conselho, com vários temas. E aqui dizer que é fundamental, neste programa de visitas guiadas, o apoio das juntas de freguesia de cada uma das localidades. Chamamos-lhe passeios de interpretação da paisagem e do património. Fazemos uma avaliação deste trabalho, quer nas escolas, com questionários dirigidos aos professores, quer nas visitas para os outros grupos também. Há um questionário, os questionários dão depois origem a relatórios que são apresentados, quer aos parceiros, aos apoiantes, quer aos nossos sócios também. Encontramos com pontos fracos do nosso trabalho, alguma dificuldade na divulgação, na comunicação. Um minuto. O planeamento, porque tentamos mais dar resposta aos desafios que se nos coloca do que propriamente estar a fazer um plano mais imposto por nós. E a nível da continuidade, o que eu quero dizer com isto é que muitas vezes trabalhamos com cada turma apenas uma vez. Só em algumas escolas, em alguns projetos, é que temos a possibilidade de fazer um trabalho mais continuado ao longo de todos os anos. Ao longo de todo o ano. Para terminar, eu termino com os pontos fortes. Conseguimos ter uma diversificação muito grande de atividades. Vai havendo um aumento, quer do número de ações, quer dos participantes. E temos sempre noção de que todos os envolvidos estão satisfeitos. Quer a equipa que trabalha connosco e quer os próprios participantes. Só, em termos de números do último ano letivo, para terem uma ideia, realizámos 155 ações com as escolas, envolvemos 3.400 alunos, 25 escolas do Conselho de Almada e também algumas de outros concelhos, como o Seixal e Lisboa. Fizemos 16 visitas para a população com 400 participantes. Muito obrigada pela vossa atenção. Cumprimos o tempo. A seguir, vai ser apresentado o Lisboa Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, pela Câmara Municipal Lisboa, nas pessoas da Helena Pinto Janeiro e Maria Justiça Alves. Bom dia. Como vimos da capital, vimos duas, mas sem nenhuma arrogância. Tem a ver com as funções que cada uma de nós exerce no Museu do Aljube. Obviamente, gostaríamos de agradecer à organização por ter selecionado esta experiência. Como as pessoas da Câmara da Almada sabem, Lisboa e a Almada, no âmbito desta parceria das cidades, da rede das cidades educadoras, tem tido sempre uma grande proximidade. Portanto, é para nós muito interessante, sendo uma experiência muito recente, porque o Museu foi inaugurado no dia 25 de Abril deste ano, terem-nos dado esta oportunidade e termos sido convidadas pelo Gabinete de Lisboa Cidade Educadora. Só para introduzir, só mais uma coisinha, que é o seguinte, como estivemos a falar de currículo na primeira parte da primeira conferência, obviamente esta questão do museu desta natureza inserce, e tendo em Lisboa tantos museus, quer nacionais, quer municipais, este museu é obviamente uma parte do currículo explícito, mas é em texto aberto, como dizia de manhã Jacqueline. Como sabem, existe nas últimas duas décadas, duas décadas e tal, a vitalidade da produção historiográfica sobre a ditadura militar e o Estado Novo é pujante, mas nem por isso a memória desse período, e em especial a memória da repressão e da luta contra a repressão, se tornou uma memória com presença marcante no espaço público. Em Portugal, a recordação da violência do Estado Novo, na sua dupla vertente preventiva e repressiva, continua a ser uma memória fraca, para retomar a expressão, o conceito teorizado por Enzo Atraverso, continua a ser uma memória fraca fora dos círculos mais académicos, ou de círculos mais ligados às testemunhas, ou mais politizados. A criação do Museu do Aljube, enquanto sítio de memória, por isso enquanto prisão política por onde passaram a grande maioria dos presos políticos durante a vida desabilitada e o Estado Novo, assim como sítio de memória e enquanto museu de memória, é talvez a exceção mais notória a esta memória fraca. O Museu pretende combater essa ilusão da memória coletiva, dando voz, por um lado, à pluralidade de memórias individuais e recolhendo-as e contribuindo para que elas não se percam e convidando todos que as têm, tanto os objetos como as memórias mais imateriais, convidando todos a partilhá-las. E, por outro lado, fazendo-as passadas pelo crivo da história, quando digo crivo da história, evidentemente, sem nenhuma espécie de juízo, sendo que a escrita da história, como todos sabem, em especial os historiadores, nunca é a definitiva, isso depende sempre das fontes que temos à mão, nem única, mas é sempre provisória e plural. Temos aqui algumas das missões do Museu, que têm a ver com, por um lado, o tributo aos assistentes antifascistas, que votaram pela definição da liberdade e da democracia, também pretende-se colaborar com todos os movimentos cívicos que lutam pela preservação da memória, nomeadamente, aliás, a origem dos museus tem na origem um movimento cívico, que foi protagonizado pelo movimento Não Apaguem a Memória, e a valorização pedagógica e cívica dos materiais expostos, evidentemente, juntamente com a investigação a investigação, e esta pretende-se, evidentemente, a estas duas questões da valorização pedagógica e da investigação, visto que não é um museu de arte, é um museu de memória, por exemplo, a produção de conhecimento e da investigação é fundamental, com isto pretende-se valorizar a herança comum e contribuir para a tal, para impedir a tal erosão da memória. Temos aqui algumas imagens do museu e da exposição. Antes de voltar a passar a palavra à Judite, queria só falar, este chapéu do projeto educativo, a ser, digamos, o currículo educativo, o museu enquanto currículo educativo da cidade é visto de um ponto de vista global, não só apenas, digamos, no aspecto do serviço educativo, é que todo museu pretende ser esse espaço de educação e de memória. E, como eu dizia, e como diz a carta internacional dos museus de memória, ligado ao ECOMOS, os museus de memória devem ser centrados na investigação, na produção de conhecimento. E, por isso, a nossa produção de conhecimento tem a ver com, especializado em violência política, temos também este centro de documentação que está em formação, que há, além de biblioteca, materiais de arquivo, que são alguns que nos foram oferecidos por antigos assistentes, que são pessoas que têm, digamos, memórias para partilhar, e também um banco de dados, um banco de memórias em construção. Evidentemente que esta produção de conhecimento implica dialogar com a comunidade, recolhendo, registrando e preservando testemunhos, materiais e materiais dos antigos prisioneiros, que têm muitos vindo de ter conosco, de modo que todos tenham uma voz, que essa voz seja preservada. Evidentemente que essa recolha de memórias tem que estar fortemente ancorada e ligada à investigação histórica e, naturalmente, não pretendemos inventar a pólvora nem agir sozinhos. Obviamente que apostamos no trabalho em rede com a Comunidade Científica Nacional e Internacional. Bom, e na mesma perspectiva, ao organizarmos o serviço... Ah, não passámos. Estamos aqui... Portanto, como eu estava a dizer, tendo este enquadramento, o serviço educativo tem objetivos muito precisos, nomeadamente nesta construção de cidadania democrática e educação cívica. Tentamos disponibilizar programas educativos que, além de conhecer e aprender, possam ser experimentados e da partilha das memórias e de interesses numa perspectiva intergeneracional. Agora, não consigo passar... Ah, já está. Já está, mas aqui não. Bem... Portanto, já passei duas fotografias que agora não consigo voltar para trás, em que tinha uma parte das... Ah, ok. Pronto. Então, isto tem duas fotografias da exposição permanente e outra do centro de documentação. Já agora chama a atenção para o facto de ser um museu. Apesar de ter sido uma prisão neste momento, tem, do ponto de vista da arquitetura e do espaço expositivo, uma... Pronto, é coletor, é assim, uma coisa muito moderna. Pronto, em termos dos serviços educativos como estão organizados, obviamente tem visitas orientadas para todo tipo de... 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 de entidades, seja escolas, seja associações, seja... Temos muitas universidades sénior e... que fazemos também em língua estrangeira porque o Museu do Aljumpe está ali mesmo no centro da cidade. E muitos turistas têm curiosidade sobre... sobre esta época histórica do nosso país. Depois, temos um programa a que chamamos Vidas Prisionáveis e lá fora está um folheto de divulgação que são entrevistas a ex-presos políticos com a presença, normalmente, de uma ou duas turmas de escolas que não são só de Lisboa, são... é quem se inscrever, e... do resto da comunidade. Outro programa é este, Uma Tarde no Aljumpe, que começou com o Miguel Torga, mas a ideia é que esteja... um especialista... por exemplo, no caso do Miguel Torga, o Miguel Torga esteve preso no Aljumpe e produziu obra... que escreveu poemas no Aljumpe e... e a configuração deste programa é... não é... ter memória dessa... 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 dessa pessoa... com um especialista e com uma animação, neste caso, teve o Diogo Doria a... a dizer poemas do Miguel Torga. Depois, temos... estou a passar já, vou rápido, rápido, rápido... dois percursos, este ano, dois percursos, dois itinerários, que chamamos Lisboa a partir do Aljumpe, tivemos... já ocorreu Lisboa das Revoluções no dia 24 de outubro, feito pelo professor Fernando Rosas e vamos ter uma... uma viagem entrecruzada pelo espaço e pelo tempo dos momentos revolucionários do século XX. Fotografias lindas, como podem ver... e... estes são... 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 os pafletes de divulgação... portanto, aqui temos o Diogo Doria a dizer... Miguel Torga... e... agora... uns resultados muito rápidos... portanto, em visitas livres... temos uma média de 1.700 por mês, desde Abril... tivemos 8.519 visitantes... e... e... tivemos 541 visitantes... em... visitas orientadas... e... e... neste tipo de grupos também... ahm... pronto... e... 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 é... só este slide... Goretty... ah... não... é só mais este... pode ser? Ah, vocês já estão a ter passado 10 minutos... é... não... é... não... é... podemos só... para... para concluir... que... evidentemente, como disse a Judite, estamos no... estamos no... estamos no começo... ahm... e... e... pretendemos... ahm... trabalhar em rede... não só com os... com os... as pessoas que têm ainda memórias... ahm... da ditadura... e que as... convidamos... ahm... ce笨... essas memórias e que... queremos... classes... e que... formar essas memórias e que... queremos... trabalhar em rede... ahm... com a... comunidade... ahm... local... ahm... nacional... e... internacional... académica... e não... só... aham... ahmm... parar... ah... ah... ahm..., o... o... o...n... o...o... conhecimento... e contribuir para... ah... ah... ahm... a... 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 ... a... 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 ahm... Inc...都... e que...Cstop... De seguida, vamos apresentar o projeto Ludópolis Bibliotecas Escolares em Cascais, pela Câmara Municipal de Cascais, na pessoa de Maria Beatriz Brandão. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou tentar ser breve e vamos ser mais que os colegas que gravaram que a apresentação vai ser partilhada com o agrupamento de escolas e com uma associação com a qual implementamos o projeto. E temos também aqui ao vivo e a cores que gostaríamos muito que deixassem o testemunho e a associação de pais que também teve concluída neste projeto. Eu vou tentar ser breve, 10 minutos, é rápido, passa a correr. Isto não está a passar. É colega dele. Bem, de qualquer modo, enquanto não venha a apresentação... Não sei o que vocês passam, é com isto. Posso? Eu acho que não gosto. Eu acho que isso é muito lindo. Tem que ser. Eu vou ser rápida. Vai haver um pequeno enquadramento, que vai ser feito por mim, muito rápido. E depois, no final das apresentações, poderemos conversar um bocadinho mais sobre isso. Depois, o agrupamento virá a falar um bocadinho sobre o papel do projeto da Ludo Biblioteca Escolar, com uma mais-valia para o próprio agrupamento. E a entidade parceira fará o enquadramento de um vídeo que nós temos para vos mostrar como é que o projeto, no dia-a-dia, decorre naquela escola. Como vêem, nós temos... O município, na sua intervenção, tem pilares importantes. E porque acreditamos que, em parceria e com uma efetiva participação que as coisas conseguem pôr em prática, garantimos uma parceria no desenvolvimento dos projetos, em que temos todas as associações, que são várias no Conselho de Cascais, no âmbito de educação não formal, a trabalhar em conjunto, constantemente e ao longo do ano, e consecutivamente com os agrupamentos de escola e connosco. Acho que há uma grande articulação com a preocupação, de facto, de poder responder às necessidades dos alunos da comunidade dos platos, professores, do pessoal não docente e da comunidade local. Qual foi o ponto de partida e a preocupação do município para a implementação deste projeto Ludo-Bibliotecas Escolares em Cascais? É o tempo permanente das nossas crianças na escola, cada vez tão mais. Ainda na primeira apresentação estava-se a comentar que retiraram-se espaços da rua. Eu brinquei muito na rua. Os meus filhos hoje não brincam na rua como eu brincava, infelizmente. E, portanto, como é que nós poderemos dar às crianças, dentro de escola, espaços de educação não formal? E como é que a escola, como importante que é na comunidade em que se insere, pode ser um polo e tem que ser um polo de desenvolvimento local? Isto foi, de facto, uma das grandes preocupações do município. E tínhamos, e temos no Conselho de Cascais, as nossas escolas, de facto, têm espaços alternativos, têm espaços diferentes. E as bibliotecas, por uma série de razões, eram espaços fechados. Então, vamos abrir as portas das bibliotecas escolares e espaços alternativos, com espaços de educação não formal e aqui com a singularidade de aberturas da escola à comunidade local. que eu acho que, de facto, é o sucesso do projeto. Num conceito que viram no PowerPoint de, de facto, da rentabilização de recursos humanos, porque aqui o município assegura um técnico na Ludovia Biblioteca a tempo integral, para que, de facto, possa fazer uma estreita articulação com o pessoal docente, com o pessoal não docente, com os pais, com os alunos, e isso, o município tem o cuidado de acautelar. Este projeto, em 2002, em dois agrupamentos, foi exclusivamente da iniciativa da Câmara, em que numa fase inicial havia uma enorme resistência, felizmente, atualmente, temos os agrupamentos que nos solicitam a implementação do projeto nas escolas. São todos casos de sucesso. De facto, a comunidade poder usufruir daquele espaço escola num registro diferente, em espaço de lazer, aos sábados, em que podem estar na escola, usufruir daquele equipamento, de outra forma, o técnico a tempo integral, que está na Ludovia Biblioteca, e que vai, de facto, enriquecer o projeto educativo do agrupamento, para nós isso é uma mais valia. E é para todos, não é? A Ludovia Biblioteca é para todos. A implementação deste projeto tem uma série de ações, como vocês todos também, na prática, o fazem. Este projeto, especificamente, e como vários, e a partir dos municípios, têm, surgiu de um orçamento participativo. Tivemos a Associação de Pais, que foi ter connosco, que nos pediu uma reunião preocupada com espaços alternativos. Na altura, o município estava a lançar um conjunto de orçamentos participativos e desafiamos a Associação de Pais a apresentar um projeto. E depois foi o processo todo do orçamento participativo, o projeto foi aprovado, a construção foi feita. Este edifício surgiu com orçamento participativo, dentro da escola, num plano centenário. E temos aqui a Associação de Pais, que depois poderá falar em relação a isso. E o meu, da Câmara, é o último. Atualmente, temos este conjunto de Ludovia Bibliotecas, com oito agrupamentos integrados, seis, neste momento estão seis parceiros, com naturezas diversificadas, como vocês podem ver, e temos uma média de população escolar ano de 3 mil crianças a frequentar, e uma média aos sábados, abertos à comunidade, de 300 famílias ano. Aqui também não estão incluídas, por lápis, associações e outras instituições que também usufruem do espaço de escola aos sábados, para dinamizar e promover uma série de iniciativas. Ou seja, nós vemos aqui mesmo a escola como para o desenvolvimento local, a pés para a comunidade, de forma a que a comunidade possa usufruir. É um edifício de todos, é de todos nós, portanto, agora vou chamar a professora Ana Jocodeiro e o professor Rodrigo, representantes do agrupamento de escolas de parede, para de facto falarem do impacto do projeto. Bom dia. Bom dia. Eu sou professora de Mundo Kari do agrupamento de escolas de parede, sou a coordenadora da biblioteca escolar da escola de sede, e aqui coube-me a mim o papel falar um pouco de como é que foi a integração da Ludo Biblioteca como um equipamento novo no nosso agrupamento. Tenho a dizer uma coisa importante, que a nossa cultura de agrupamento sempre foi uma cultura de abertura à comunidade, tentativa de integração da comunidade na escola, abrir as portas com as semanas culturais, etc. Mesmo antes de sermos agrupados, porque eu pertenço à escola de sede, e o agrupamento é muito recente, tem apenas três anos, portanto, todo este processo surgiu num agrupamento recente. Parte aqui de uma perspectiva macro, em que se vê a visão do agrupamento, até chegarmos à Ludo Biblioteca para percebermos aqui um bocadinho este enquadramento. Muito rapidamente, houve aqui um trabalho de equipa já referido pela Beatriz, muito importante, em que entrou a direção, as duas becréas, que nós só temos duas, que é da escola sede e da outra escola de terceiro ciclo, que é a de Santo António e da escola Ferrando Lopes Graça. Não temos mais nenhuma Ludo Biblioteca no nosso agrupamento, esta foi a primeira, que ainda não pertence à Rede Bibliotecas, tem de ser isto, tentámos concorrer o ano passado, mas não conseguimos, pelo número de alunos. Continuando, a coordenadora de PNL, o coordenador primeiro e segundo, a pessoa do professor Rodrigo, a Ludo Biblioteca em si, com a nossa técnica, que é a Leonor Pego, os técnicos da Tema Municipal, a Beatriz e a Sofia, da AAB e a Associação de Pais. Aqui é importante também referir um aspecto que não é visível ao lado de Nunes nestes slides, é que a técnica que está a trabalhar connosco, temos já uma ligação forte, foi a nossa aluna na escola, não minha aluna, mas foi na escola, e também já tinha trabalhado com a nossa biblioteca há uns anos atrás em vários projetos. Portanto, quando partimos para este projeto, já não era nada de novo, já havia uma ligação de alguma forma que facilitou, foi facilitador neste processo. Pronto, este contributo também veio na perspectiva da articulação, como vocês sabem, horizontal e vertical do agrupamento, e aqui surge a Ludo Biblioteca com papel ativo e integrante. Vou agora despachar. Pronto. Mais alguns aspectos, que atividades é que são feitas? Algumas aglutinadoras, como a Semana das Bibliotecas, em que aqui a Ludo participa sempre, faz as planificações, o PAA, em conjunto com o agrupamento. Fazemos reuniões, várias reuniões, sempre nesta perspectiva de integração. Portanto, também há uma diretriz, vinda do diretor, para integrar os 10 minutos. Então, rápido, pronto. Estão aqui uma série de atividades, que depois poderíamos falar mais se alguém tiver dúvidas. E, na prática, criou os vários pontos pedagógicos, permitiu aqui uma articulação com o primeiro ciclo muito importante e, acima de tudo, uma melhoria na qualidade da aprendizagem no sucesso educativo. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre o impacto que a Ludo Biblioteca tem na dinâmica e na organização da escola. As escolas do primeiro ciclo funcionaram sempre com recursos mínimos e eu penso que apostar no ensino público significa valorizá-lo, enriquecendo e modernizando. E a Ludo Biblioteca surge aqui, de facto, como um recurso de natureza multifuncional, que tem permitido, digamos, uma abertura à escola e dado um novo rosto até. A articulação curricular é feita de uma forma direta e planificada, agendada com os professores. Isto permitiu o enriquecimento das práticas, que vai levar, com certeza, a uma inovação e mudança. Este é um projeto com imensas virtualidades, claramente evidenciadas ao longo deste ano, que foi o primeiro, portanto, da Ludo Biblioteca e que tem, portanto, um futuro que eu gostaria que as gerações vindouras lhes oferecem, desta nova valência que a escola integra e que, para nós, faz toda a diferença. Obrigado. Muito obrigada. Vamos, vou só pedir só mais dois ou três minutos, porque de facto acho que é importante verem a visualização do vídeo, tem imagens fortíssimas, vou chamar o Leonor Pigo, que é a técnica que temos a tempo inteiro naquela Ludo Biblioteca, para fazer um rapidíssimo enquadramento, mas de facto são dois, o filme, vale a pena ver o filme. Olá, não, este vídeo mostra só aquilo que é a rotina, o dia-a-dia da Ludo Biblioteca, as imagens e os miúdos falam. Esta ideia surgiu de, nós temos, os nossos filhos a dar encarnar na escola e nós percebemos que não havia espaço nenhum para eles, quando chovia, nos recreios, na ideia de arranjamos de alguma forma um espaço único para eles, quando houve um orçamento participativo. Eu e o Maia fomos à reunião, à primeira reunião, a concorrer, a tentar, quando conseguimos usar alguma coisa, digamos, e o nosso projeto passou. Passou a identificar a frente, com muita ajuda da terra, de espais, de ter a gente envolvida, tentou passar o trabalho também.